Nos espetáculos há uma figura que organiza o palco, chama-se o contra-regra. Aqui a regra é diferente. Conversamos para desorganizar preconceitos, para organizar ideias com uma pessoa diferente, sempre. O meu nome é Catarina Martins, hoje vou estar à conversa com o Manuel Carvalho da Silva. Esteve à frente da CGTP durante 25 anos. É hoje investigador do Centro de Estudos Sociais e dirige o Colabor, o Laboratório Colaborativo para o Trabalho, Emprego e Proteção Social. Vamos falar sobre aquilo que toda a gente fala, que é como é que os salários são tão pequenos, como é que se consegue um país mais justo, uma vida mais justa. Eu hoje, mesmo antes de vir para aqui para conversarmos, estava a despreitar o meu mail e recebi uma mensagem e achei que era interessante como ponto de partida para a conversa. Era um senhor que me escreveu para o mail do Parlamento e escreve-me sobre as faltas de perspectivas que tem. E diz-me assim, o salário mínimo já subiu mais de 40% desde que o meu salário e tantos outros trabalhadores ficou congelado. E é muito bom e importante que o salário mínimo tenha subido e que continue a subir. Mas acho que também é necessário pensar nos salários que sempre foram um pouco maiores e que estão congelados. Caso contrário, depressa estamos todos a ganhar o salário mínimo e isso não me parece aceitável nem benéfico para o desenvolvimento do nosso país. Depois explica a sua situação concreta, não é funcionário público, trabalha numa empresa privada, ainda que no Estado esteja a acontecer exatamente o mesmo. Há 20 anos de salários estagnados em Portugal. O salário mínimo realmente subiu a partir de uma forma significativa com o acordo que foi feito em 2015, mas este ano é o primeiro ano desde 2016. O salário mínimo, o primeiro impulso é 2007, não é? Sim, mas depois ficou congelado com o tempo da trácula? Sim, mas é bom ir porque, digamos, a mudança de estratégia para o salário mínimo, que é um aspecto muito importante da política salarial, é discutida entre 2006 e 2007. E depois começa logo por haver, na ponta final da governação do Sócrates, o borregar do compromisso que estava assumido desde 2007. E depois entra a fase negativa, não é? Sim, e depois foi-se repegar esses pontos do Sócrates. Sim, mas eu acho que essa descrição que acabaste de ler, permite-me tratar-te por tu, é muito objetiva. Eu já agora faço uma observação à apresentação, porque acabaste de ler, eu estive 25 anos à frente, estive à frente, no meio, atrás, uma das coisas que mais gostava era movimentar-me nas empresas, nos serviços pelo país. Mas, voltando ao salário mínimo, que é isso que interessa, sempre que se discutia o salário mínimo, tinha muita força aquela argumentação neoliberal, hoje podemos catalogá-la claramente neoliberal, de, ah, mas o aumento do salário mínimo vai provocar desemprego. E vinha sempre paladinha, a partir de 2006, 2007, há uma evolução nos estudos que são apresentados, na fundamentação que é feita, e é tomada uma decisão que, na altura, foi, eu acho que teve uma grande influência, depois de muitas discussões, que, portanto, uma melhor sustentação da argumentação sobre o significado do salário mínimo, começa a haver uma evolução, ela não é feita de um documento para o outro, não é uma coisa que começa a desenvolver-se, e, por outro lado, é feita uma discussão no sentido de retirar pesos que estavam sobre o salário mínimo, e que levou à criação do IAS, que, na minha opinião, foi uma boa opção, só que, hoje, é uma situação negativa, porque a sua atualização não foi feita, e, portanto... Sim, para quem não acompanhou, tenta explicar-se, explicar-me ou explicar-as melhor do que eu, mas, na verdade, até essa altura, o aumento das prestações sociais estava indexado ao salário mínimo nacional. Totalmente, totalmente. Portanto, havia sempre uma pressão negativa sobre o salário mínimo nacional, porque obrigaria a uma despesa social, da segurança social, portanto, punha muitas coisas ao mesmo tempo em cima da mesa, e, então, tudo puxava para baixo o salário mínimo. Tudo puxava para baixo. Criou-se o indexante de apoios sociais para separar as questões da proteção social das questões do salário mínimo. Mas com o compromisso de ir atualizando o IAS. O problema é que, depois, o IAS foi ficando para trás. Sim, uma dos déficits monumentais e que este governo tinha a obrigação de já ter resolvido é a não existência de avaliações anuais sobre a evolução do IAS e do salário mínimo e de outros valores que são instituídos, de forma a ajustá-los à realidade. E, portanto, como não há atualizações e não há reflexão sobre os fatores negativos e positivos que se vão evidenciando, transforma-se, a determinada altura, transforma-se isto numa situação negativa generalizada. A explicação que eu ia dar foi dada muito bem por ti, portanto, é essa a questão. E, nessa altura, portanto, faz-se um plano de crescimento do salário mínimo entre 2007 e 2011, com compromissos, com metas, e, portanto, essa separação. E há uma realidade. Este aspecto que eu vou dizer é importante, porque na altura em que esta discussão foi feita, o salário mínimo abrangia 8% do conjunto dos trabalhadores, se não tem erro. E havia também argumentos empresariais e da direita que diziam, não, mas o salário mínimo aplicava-se a pouca gente porque ele era baixíssimo. E, portanto, aquilo não casava com a realidade do mercado. O mercado impunha que, mesmo os salários sendo baixos, eram melhores, os salários baixos sendo muito baixos, eram, mesmo assim, melhores que os valores do salário mínimo nacional. O que acontece, hoje, o salário mínimo é aplicado a... Sim, o valor em vigor é aplicado a 25% a 27% de... Ou seja, é mais de um quarto dos trabalhadores. Já é mais de um quarto dos trabalhadores. Porque é uma economia de salários mínimos. É uma economia de salário mínimo. Eu julgo que fui o primeiro português que usou a expressão, já não me recordo exatamente do ano, mas julgo que é ainda em 2006, que se não fosse feita uma dinamização da negociação coletiva, o salário mínimo nacional se transformaria no salário nacional. Julgo que a expressão é minha, eu usei-a nessa altura. E foi isso que aconteceu. Portanto, houve uma melhoria do salário mínimo. Como não houve uma dinamização da contratação coletiva, não há continuidade do salário mínimo numa melhoria dos salários médios e dos salários superiores. Isso é um desastre. Sim. Ou seja, o Estado pode impor o salário mínimo, mas a evolução, a progressão das carreiras, o trabalho em cada setor, depende da contratação coletiva. E o que foi feito foi retirar... E não só da contratação coletiva, dependem as condições de trabalho e os salários também. Claro, claro. Os salários são negociados na contratação coletiva. Não é apenas progressões e estruturação de carreiras. Mas nós há 20 anos tínhamos mais de 2 milhões de trabalhadores, mais de metade dos trabalhadores com o contrato coletivo de trabalho. Sim. Agora são uma minoria. Mas não basta fazer a avaliação quantitativa. Era o que eu queria chegar. Porque os contratos coletivos de trabalho estão a ser feitos em baixo. Ou seja, estão a piorar as condições. Grande parte. Grande parte. E repito, é mesmo grande parte. Duas coisas. A negociação coletiva está num Estado que eu considero miserável. Pela avaliação quantitativa e qualitativa de que podemos falar. Mas mesmo assim, o conjunto dos contratos que vão sendo celebrados ainda é fator positivo de melhoria dos salários. É uma coisa curiosa. O que só confirma essa importância estratégica da negociação coletiva. A propósito disso, é bom lembrar que em junho de 2009, a Organização Internacional do Trabalho organizou uma Cimeira Intergovernamental Mundial a pedido do G7, que tinha reunido em Londres em março, abril, e que fez um pedido de urgência à OIT para fazer uma Cimeira Intergovernamental. Por essa Cimeira passaram tudo o que eram grandes líderes mundiais. Desde a senhora Merkel, a Kirchner na Argentina, o primeiro-ministro chinês, todos passaram por lá o Putin, passou o presidente polaco, toda a gente de grande referência na política, praticamente todos foram lá. O vice-presidente da África do Sul. Estou-me a recordar. Na discussão que é feita, há um documento de compromisso em que, no fundo, os governantes do mundo dizem este descalabro da crise de 2007, 2008, com o Supremo, isto não vai repetir-se, porque vão ser tomadas medidas. E esse documento tem lá as medidas que eram necessárias. Na discussão do preâmbulo, eu participei ativamente, fui delegado português na conferência, participei ativamente em algumas discussões, no plenário também, uma das afirmações feitas é que a contratação coletiva foi o fator mais eficaz no combate às desigualdades e na evolução de uma melhor distribuição do rendimento à escala mundial durante toda a segunda metade do século XX. Repito, durante toda a segunda metade do século XX. É só para nós termos a noção do que é que estamos a falar. Há um instrumento que resulta, que se conhece, e que foi deliberadamente perdendo força. Mas, quando se fala hoje do conceito de trabalho digno, o conceito de trabalho digno teve um tripé para a sua formação. Resultou, é um conceito que foi construído na ponta final dos anos 90, muito por influência do diretor da OIT na altura, o Juan Somávio, que tinha sido ministro do governo de Allende e que depois teve um papel muito grande, muito relevante na política mundial, até com a organização da conferência, naquela conferência na Islândia em que esteve o Brege Neve e o presidente americano. E o Somávio era um humanista, era um democrata cristão, humanista, e puxou muito o Amartya Sen, o Prémio Nobel da Economia Indiano, que é um humanista, e o conceito de trabalho digno resulta bastante desse cruzamento. E depois é feito ali um esforço para puxar pelo conceito. O conceito é um conceito de banda larga, depois depende daquilo que se faz em cada país. Mas eu não queria desviar-me só para referir que esta necessidade de a contratação coletiva atuar é absolutamente determinante para os salários e, portanto, para a distribuição da riqueza, para resolver problemas de igualdade, etc. Mas, acima de tudo, como instrumento de enquadramento de toda a dinâmica transformadora que vai surgindo a nível de categorias profissionais, de profissões, de carreiras profissionais, etc. O que se passa é que a cartilha neoliberal tomou o comando e a arma fundamental que os trabalhadores dispunham era esta e, portanto, tem desenvolvido um ataque. Mas a contratação coletiva há de ser revitalizado. Às vezes há a ideia de que a contratação coletiva foi perdendo força um bocado pela evolução da economia, pelo mundo ter mudado. E há pouca noção, quer dizer, do debate político, nós temos essa noção, passamos a vida à esquerda nesse debate. Mas eu acho que se fala pouco dos instrumentos concretos que foram criados, legais, ou seja, escolhas tomadas por governos, por parlamentos, que foram criadas para retirar a importância à contratação coletiva. No tempo da crise financeira houve esse compromisso internacional que isto não pode voltar a acontecer e a contratação coletiva reconhecida com a importância que tinha tido na segunda metade do século XX. Mas depois... A contratação coletiva... Mas depois as decisões políticas foram retirar capacidade à contratação coletiva concreta. E atuando em dois planos fundamentalmente. A contratação coletiva é esse instrumento que estamos a dizer de melhor distribuição dos recursos. Por exemplo, não há qualquer eficácia no combate a esta desigualdade em que 1% de indivíduos no mundo, 1%, se apropria de mais de metade da riqueza à escala mundial. Não há qualquer possibilidade de introduzir em grandes companhias mecanismos de controle se não forem acompanhadas pelas mexidas a nível das relações de trabalho. Agora, há três coisas que eu gostava de relevar para a nossa conversa nisto. É... O... O... Quando em Portugal, em concreto, não é? É chamada à troika, não é? E lhe fazem a encomenda. Esta ideia de que chegaram aqui uns estrangeiros e que olharam para isto e perceberam Portugal, isso é uma mentira total, não é? Absoluto. Eles foram municiados e há estudos até com nomes concretos, quem é que trabalhou para isso? A estratégia era a utilização da desvalorização salarial como variável de ajustamento da economia, assumida, claro, inequivocamente. Ora, isso nega a possibilidade da existência de contratação, da efetividade da contratação coletiva. Primeira observação a ter em conta. Já agora devemos dizer que no tempo da troika a utilização da desvalorização salarial e das profissões, porque não era só salário, o estilhaçar das carreiras profissionais, das categorias, etc., faz parte desta estratégia de desvalorização salarial. depois há a cumprimento jurídica das leis que são adequadas a esse objetivo, que no fundo era o que estavas a levantar, e subversão do direito do trabalho. Os direitos do trabalho não são direitos menores. Os direitos do trabalho são direitos humanos. Entre o artigo 22 e 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos estão todos os direitos fundamentais que nós associamos ao trabalho. Para além, em Portugal há que considerar também o que está plasmado na Constituição da República, que é muito importante, que acolheu esse princípio. E, portanto, dá dó ver discursos em que se fala dos direitos de trabalho como se fossem direitos menores. Não são. São direitos humanos. E, como dizia nisso até o Freitas do Amaral, uma vez num debate e reagindo à posição, posso dizer, num debate na Lusófona, em que eu estava a participar com ele e havia um ambiente um bocado pesado, porque o que é isso, dos direitos conquistados e tal, o Freitas do Amaral a determinada altura irritou-se porque estava a assistir à polinização que estava a ser feita comigo e disse dê-me uma oportunidade a dizer uma coisa muito simples. Direitos só há uns, os conquistados e mais nenhuns. Ou há direitos ou não há direitos. E alguém diz pois e deveres? E ele diz ó senhor, sempre que há um direito há um quadro de deveres. Não há direitos sem deveres. E um dos grandes problemas que se projeta até para o futuro, para as novas gerações, é desarmar-lhes os direitos e a percepção dos direitos. A reação das novas gerações perante um desarme de direitos, o que é que é? É uma desresponsabilização em relação aos deveres. Sim, porque se não há uma vida coletiva em que podemos ter um lugar, em que podemos ter direitos, qual é a nossa responsabilidade para com essa vida coletiva? Exatamente. Para com essa comunidade? É isso. E é isso que hoje vemos em muitos movimentos. Depois, há um outro problema que é sensível, que é nós vivemos uma sociedade e este partido que tu lideras sabe do que eu vou falar. Nós vivemos uma sociedade de fragmentações, de causas, de polarizações, etc. E eu sou a favor da identificação de todas as causas e do puxar pelas causas. Isso, para mim, é claro. E há, portanto, há fases, há causas que são mais, é preciso observá-las no tempo também para se poderem tratar com objetividade. Mas, para além daquilo que é necessário fazer em torno de causas, de resposta a fragmentações e quando vemos as políticas de direita, que utilizam as fragmentações, percebe-se o que eu quero dizer, quando, ao mesmo tempo que é preciso responder a esta sociedade, que objetivamente hoje é esta e que obriga a muita análise entre o individual e o coletivo e a utilização de componentes daquilo a que podemos chamar de novos estilos de vida, é de tudo isso. Mas, ao mesmo tempo que se tratam as polarizações, as causas, é preciso encontrar fatores comuns que sejam sentidos por todos e não há nenhum fator mais transversal aos seres humanos que o trabalho. Seja ele por conta de outra ou por conta própria, o trabalho está no centro. A esses propósitos, agora, deixem-me citar a última encíclica, a última, já não me recordo, do Papa Francisco, como é que se chama? Fratelli Tutti. Fratelli Tutti. No capítulo dedicado à política, que é um capítulo interessantíssimo, há outros também são, isto parece uma coisa revolucionária, não é? E não é? É uma constatação simples. No capítulo dedicado à política, o Papa Francisco começa um período fundamental, que é um dos primeiros, por exemplo, em relação à política, dizendo a questão central é o trabalho. Ora, se a questão central é o trabalho para a política, para a polis, para a governação da sociedade, para a organização e funcionamento e orientação da sociedade, então o trabalho está no centro para tudo. Por causa desta subversão, na verdade, nós temos um problema com as questões do trabalho. Dizeres que há muita ignorância e há mesmo muita ignorância e até do ponto de vista... O mundo do trabalho é muito complexo e a organização do trabalho é uma das áreas mais importantes do funcionamento da economia e de uma economia que se quer produtiva em qualquer país. Sem prejuízo, isto ser mais muitas camadas complexas. Eu acho que há uma coisa que é importante as pessoas perceberem que é, com a alteração do código de trabalho que houve na Troika e antes da Troika, mas pronto, nesse período... A grande alteração é de 2003. Exato, mas pronto, e a partir daí nesse período... Mas há duas alterações que eu acho que faz com que se perceba bem o problema do desequilíbrio, ou seja, o direito do trabalho não é um direito como outro qualquer, não é entre dois iguais, porque a parte patronal tem um poder sobre cada trabalhador que cada trabalhador não tem, não é equilibrado. Não, depende da parte patronal o conceder ou não o emprego, não é um emprego, o trabalho é um direito humano e portanto... O trabalhador tem, disponibiliza para a entidade patronal a sua força, o seu tempo, a sua capacidade, mas as situações são distintas. Claro, claro. Eles não estão em pé de igualdade para decidir a criação de um posto de trabalho. E por isso havia duas regras que seriam muito importantes para ter algum equilíbrio da negociação coletiva, uma é que a norma era existir um instrumento de contratação coletiva, de regulação coletiva, e a partir do momento em que pode haver caducidade unilateral significa que os patrões sozinhos podem dizer não há contrato coletivo. E isso é um problema porque significa que pode passar a ser norma não existir nenhum instrumento coletivo. E eu acho que ainda há outra coisa muito perversa que é o facto de existir uma coisa na lei que existe mas para quase nada chamada princípio do tratamento mais favorável que dava a hierarquia do que é que valia. Nunca um contrato coletivo podia ter menos direitos do que o Código do Trabalho diz. E nunca um contrato individual de trabalho poderia ter menos direitos para o trabalhador do que diz o instrumento. É sobre hierarquia. É hierarquia. Mas a partir do momento em que acaba a hierarquia por muito que se diga que é importante negociar e que os parceiros sociais são muito importantes cada trabalhador individualmente está sob a chantagem quando assina um contrato e pode assinar um contrato sempre com direitos muito menores do que aqueles que se anunciam como existindo no país na verdade. E isso está a acontecer e isso tem duas perversidades. Por um lado há uma frase que disseste há uns dias que eu achei muito interessante que é se ficarmos à espera que a generalidade dos empresários entenda que tem condições para aumentar salários isso nunca vai acontecer. Ou seja, não há... Já agora o Medina Carreira que era um homem que na parte final da vida chegou a ser governante com um governo do Partido Socialista mas depois existenciou-se do Partido Socialista e foi para a área liberal mas é uma pessoa com quem eu conversei muito e com quem até que desafiámos para muitos debates uma vez estávamos numa discussão também sobre salários e havia algumas tensões e tal e ele disse o Manuel fez aqui uma observação que eu gostava de complementar porque eu sou mais radical que eu nesse aspecto se os trabalhadores no século XIX têm ficado à espera que os patrões dissessem que tinham condições para melhorar as condições de trabalho e melhorar um bocadinho os salários ainda hoje estávamos nessas condições porque podem ficar mil anos à espera o Manuel diz que isto é um tempo não, eu digo daqui a mil anos continuamos no mesmo com uns acertos mas continuamos no mesmo é isso e a legislação que foi feita neste período foi esta só para dizer esta legislação o facto de permanecer o facto do Partido Socialista se recusar a reconstruir esta hierarquia que o direito do trabalho deve ter faz com que para lá de qualquer anúncio e eu bem sei que o Governo tem dito coisas absolutamente descoladas da realidade mas mesmo que quiséssemos acreditar nos anúncios do acordo de rendimento seja do que for como a hierarquia está invertida não há nenhuma não podemos ter uma expectativa concreta se não mudarmos nada mais profundamente de haver algum equilíbrio de haver algum equilíbrio na economia ou seja o desequilíbrio a desigualdade vai ser cada vez maior e a perda estrutural a redução estrutural de salários que soprou no período da Troika transforma-se em redução estrutural de salários na pandemia e em redução estrutural de salários na inflação porque nunca mais equilibramos as regras do jogo é evidente isso leva-me para algumas considerações a primeira é sejamos até mais objetivos a primeira é em relação ao imediato a mensagem que é preciso colocar por exemplo o Partido Socialista tem em certos momentos alguns dirigentes admitindo que é possível se disponibilizariam para alguma solução mesmo que possamos considerá-la rebuscada mas de impedir a caducidade unilateral criando até mecanismos de arbitragem etc se o fizerem em moldes que às vezes têm referido é insuficiente profundamente insuficiente em relação ao que era necessário mas se fizessem isso era um passinho que devia que deve ser tido em conta só que por si só não resolve o problema e portanto se não alterar todo o outro o contexto em que a coisa se faz não resolve o problema até porque desculpa as estruturas sindicais têm dito que o mecanismo de arbitragem pode fazer com que a negociação coletiva acabe por retirar poder aos sindicatos porque vamos ter depois mais contratos coletivos arbitrários do que negociais e se os sindicatos vão perdendo poder fica cada vez a relação de forças cada vez mais eu isso não depende de vários fatores de como se mantém o edifício de arbitragem se há evolução no edifício se não há o que é que estará na mente do governo de alterações por exemplo ao Conselho Permanente de Concertação Social e os objetivos a Comissão Permanente eu disse Conselho não é Conselho a Comissão Permanente de Concertação Social é a fórmula mais 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 representativa e mais prene do chamado velho arco da governação a relação de forças na Comissão Permanente de Concertação Social é muito mais favorável à direita e a posições conservadoras do setor empresarial do que as relações de forças do parlamento quando um parlamento tem maioria à esquerda mas não só em muitos casos mesmo quando o parlamento tem maioria à direita as relações a possibilidade de equilíbrios num parlamento mesmo com uma composição de maioria à direita a criação de equilíbrios aí é mais fácil do que a criação de equilíbrios na Concertação Social porque a Concertação tem enviesamentos de partida são coisas que eram resolúveis com com atos cirúrgicos que não permitam por exemplo que a assinatura de um de uma parte de uma parte valha como representando o todo que é o que acontece quando a OGT assina acordos que na verdade não recusam não pode ser o problema até se podia colocar em relação à CGTP perante uma aflição da representatividade não é isso uma parte de uma parte não representa a parte não pode ser não pode ser na organização do código de trabalho em 2003 foram feitas duas foram dadas duas facadas profundas no equilíbrio das relações de trabalho as duas questões que já colocaste a introdução portanto o estilhaçar do princípio do tratamento mais favorável e a questão da caducidade é um processo que vinha a ser tentado desde o final dos anos 80 e que a luta sindical impediu que fosse feito só aí é que foi feito num processo que não entra nesta conversa mas que um dia ainda escrevesse sobre isso e na altura é curioso porque em torno da discussão do princípio de tratamento mais favorável havia quem se opusesse claro inequivocamente por exemplo a CGTP opunha-se literalmente mas no seio da CGTP havia quem dissesse se isto vai ser mesmo mudado então vamos lá ver o que é que se pode fazer e havia possibilidade de convergência com outros atores designadamente do Partido Socialista que diziam que reconheciam que havia formas diferentes de mexer no princípio da caducidade um deles que é aquele que foi seguido é estilhaçou-se o princípio e enumeram-se situações excepcionais e o outro que parecia igual mas não é igual era não mantém-se o princípio e enumeram-se as situações excepcionais em que o princípio pode ser posto de lado ou pode ser não deve ser tido em consideração bem essa é uma questão a outra é a da hierarquia a partir do momento em que não é respeitado um princípio que é um princípio orientador da própria Organização Internacional do Trabalho um contrato individual submete-se a um contrato coletivo um contrato de uma empresa submete-se digamos naquilo que é o valor do que está plasmado nos contratos submete-se a um de nível setorial o de nível setorial submete-se ao de nível nacional ou à lei geral a partir do momento em que esta hierarquia não é reconhecida o problema é gravíssimo duas armadilhas além disso pelo menos destas eu queria falar uma eu costumo dizer essa coisa de os patrões quando tiverem condições vão distribuir eu costumo dizer o dinheiro cola-se às mãos mais generoso o ser humano mais generoso quando a coisa fica na posse dele o que dá inevitavelmente são são contributos parciais e muitas vezes a esmola então nós vivemos num país de tolerância com a pobreza e de uma concepção de caridade ou se quisermos de solidariedade até centrada na esmola que é uma coisa vergonhosa isto provoca-nos precauções que tem também relação com os salários que é aí de nós se o sistema de segurança social se desvia desse compromisso base que é o cumprimento das obrigações para aquilo que está instituído como taxa social única aí de nós se o sistema se desvia daí isto por um lado por outro é muito difícil equilibrar isto quando toda a cultura em relação ao trabalho e às relações de trabalho e à organização do trabalho vai no sentido oposto a utilização dessa palermice de tratar os trabalhadores por colaboradores é uma coisa porque é mesmo para a maior parte das pessoas que o utiliza há uma minoria que o utiliza por objetivos com muita consciência dos objetivos que quer atingir mas a maioria não utiliza até há pessoas que acham que é mais bonito como se o trabalhador pudesse ter uma carga negativa como se o trabalhador pudesse ter uma carga negativa isso é um absurdo total como se o colaborador fosse uma coisa mais já agora a propósito disso há vários objetivos que querem atingir quando usam a palavra colaboradora permite-me relevar só três um é distanciar o trabalhador da perceção do que é o mundo do trabalho isso é dramático para o futuro as novas gerações vão responder a isto de uma forma muito desarticulada e certamente com alguma violência porque levar para os jovens a ideia de que o trabalho é uma coisa de colaboração entre todos de empreendedorismo tal e que não há cadeias funcionais que não há dependências que não há hierarquias que não há subordinações que o trabalho não tem ponosidade essa ideia de que o trabalho não o trabalho tem por exemplo quando discutimos tecnologias e devemos discuti-las pela positiva um dos objetivos deve ser utilizá-las para tirar ponosidade ao trabalho ainda que saibamos que as tecnologias têm vindo a aumentar os ritmos de trabalho vamos às tecnologias exatamente mas deviam ser utilizadas no sentido oposto que era mais criatividade redução do tempo de trabalho menos esponosidade do trabalho e isso é possível e é por aí que o combate tem que ser feito valorizarmos as tecnologias e puxarmos por aquilo e discutirmos como é que queremos organizarmos com elas e não deixarmos que elas nos atropelem tentativa a tentativa tentativa de introdução do conceito colaborador em substituição tem esse objetivo distanciar o segundo é distanciar os trabalhadores da existência de um quadro de direitos e deveres no trabalho porque há um quadro o trabalho para ser valorizado e as pessoas sentem isso no concreto das suas vidas de trabalho há um quadro de direitos e deveres que têm que ser cumprido se esse quadro desaparece se cria a ideia de que não tem que haver domina quem tem quem tem poder e o terceiro pressuposto é a continuidade deste se há colaboradores e não trabalhadores então a estruturação das relações de trabalho é unilateral porque a generalidade são colaboradores de alguém esse alguém é a entidade que domina tudo e que impõe toda a unilateralidade eu às vezes fico impressionado como até na academia gente que pretensamente anda a discutir economia e trabalho e tal usarem esta expressão isto está a provocar um efeito de disfunção brutal e ligado com isto há uma outra que é o trabalho é complexo como dizemos mas tem algumas dimensões simples que se podem explicar mas no trabalho a organização do trabalho é uma área vital numa empresa privada num serviço público as questões da organização do trabalho onde entram as observações sobre as capacidades de criar equipas da rentabilização de equipas a utilização das máquinas a utilização de toda a ciência seja ela até a inteligência artificial mas feita a partir da observação da organização do trabalho e o que é que nós temos hoje as escolas abandonaram o estudo do trabalho as escolas incluindo as universidades é uma vergonha neste país abandonaram o estudo do trabalho e a organização do trabalho é tratada neste caso da TAPA tem sido uma evidência é tratada como se a organização do trabalho se orientasse pela utilização dos indicadores e das variáveis da gestão financeirizada isto é um absurdo nós quando falamos da organização do trabalho estamos a falar da utilização das capacidades das pessoas e portanto se se abandonou a organização do trabalho a coisa está mesmo complicada e o país para sair deste beco precisa mesmo de se debruçar sobre como é que podemos produzir e fazer serviços que sejam úteis à sociedade e esse tem que ser o foco nós estamos sempre a lutar pelas condições do trabalho e estamos a lutar para que se compreendam os vários fenómenos do trabalho enquanto trabalho ou seja há pouco já atrás na conversa quando falávamos das várias opções de que se fala uma exigência feminista será que o trabalho dos cuidados seja considerado trabalho ou que os vários trabalhos das mulheres que nunca são consideradas de trabalho possam entrar na lógica de trabalho e terem direito ou por exemplo a situação dos migrantes que são sempre retiradas da esfera do trabalho e quando nós lutamos contra essas opções estamos a tentar incluí-los nas esferas de trabalho por isso é que eu disse que o trabalho estamos numa sociedade de acordo mas o trabalho é um há outros mas o que eu queria dizer é se tradicionalmente as formas de excluir o que se tenta invisibilizar ficavam fora da esfera de trabalho é uma forma de criar mais desigualdade e mais opressão há uma nova forma que é tentar achar que quando aparece uma tecnologia qualquer já não tem nada a ver com o trabalho porque é uma tecnologia nova quando se não como se não fosse ao trabalho como se não fosse direito de trabalho tem de regular tem de regulamentar essa relação porque a relação de trabalho permanece ainda que com meios tecnológicos diversos eu dialogo com muitos empresários que hoje estão preocupadíssimos têm às vezes é retração em dizer-lo abertamente preocupadíssimos com o baixíssimo nível a que se chegou na interpretação do que é a organização do trabalho estão preocupados e estão com razão grande parte dos empresários sentem como os trabalhadores como os outros atores da sociedade os problemas portanto têm os seus interesses específicos mas olham a sociedade com realismo mas sobre a questão o ministro ontem faz uma exposição as tecnologias transformaram tudo essa é uma verdade lá para a Alice todos sabemos as tecnologias transformaram o mundo estão sempre a transformar mas o o ministro da economia esquece-se que os grandes desafios das sociedades modernas e as grandes tensões que levaram lutas sociais de dimensão incrível podemos falar até referenciar por exemplo o que significa como simbólico as lutas de Chicago em 1886 que deram origem ao 1º de maio mas pelo mundo inteiro e que hoje se verificam os milhares e milhares de greves que hoje há na China que pouco se sabe mas que se sabe que existem e essa luta que existem pelo mundo inteiro a luta social de dimensão incrível que que influenciou as agendas políticas que foi determinante para o rumo político quando se analisam as causas das guerras nós vemos que o um dos desafios maiores para que a utilização das tecnologias resultasse uma melhor retribuição do trabalho e condições mais dignas para a humanidade esteve no centro como é que é possível falar de tecnologias como ao falar da palavra tecnologia digamos que abarca tudo a todas as transformações não as lutas pela utilização correta das tecnologias vão continuar a ser fundamentais em todos os planos em todos os planos no plano social no plano político em todos este é um aspecto que eu queria muito relevar e chegar ao último tópico que é este nós estamos num momento por exemplo quando se discute PRR mas também os desafios para criar para que o país tenha produção industrial e também produção de serviços úteis que compensam lacunas que se observaram e que se observam com a disfunção das cadeias de valor e das cadeias de distribuição portanto há essa preocupação de tentarmos encontrar soluções mas nós não encontraremos soluções se não pusermos os atores a participar nos processos por exemplo a introdução da indústria do hidrogênio como de outras implicavam que estivesse a haver uma desculpa não é como se como se diminui um bocado o sacrifício pelo desemprego que vai gerar aqui ou ali não isso tem que ser tratado mas é apenas uma parte a questão é fazer participar os atores nas mudanças essa foi a grande luta e até porque depois são artificiais e eu termino exatamente anunciam-se mudanças que depois não é uma coisa tem enormes custos mas não tem uma estratégia positiva o caso do hidrogênio é um caso muito significativo porque é possível transformar o hidrogênio a indústria do hidrogênio num negócio para o país por vias totalmente diferentes e em algumas o país só se só perde e em algumas o país só perde ou seja ao discutir-se como se encaminhou o negócio há que ver o que é que fica no país e o que é que vai para o exterior porque se nós fizermos se permitirmos que se instale um negócio que apenas serve o mercado à escala global e não olha para as necessidades do país isto é um desastre mas é possível olhar para o processo e meter uma parte de preocupações da realidade nacional e depois ver o que é que se faz para o a contribuição para as cadeias do ponto de vista global agora a expressão limite das contradições está no discurso e na comparação ou na observação da contradição entre o discurso e a realidade no que diz respeito ao emprego eu dou um exemplo peguem por exemplo pode ser noutros mas nos discursos do António Saraiva presidente da CIP que procura fazer o discurso da CIP naturalmente é essa a função dele quando ouvem falar sobre as necessidades de formação de qualificação ele fala de trabalhadores da excelência de como é que dizem de captação de capacidades dos trabalhadores das qualificações da geração mais qualificada atrair talentos é preciso criar condições para para que os talentos se emerjam na sociedade e captá-los é todo este discurso e portanto tudo um futuro muito tecnológico muito quando vamos observar as dezenas de milhares de trabalhadores que hoje faltam em vários setores de atividade o que é que nós vemos? a maior parte desses trabalhadores que são necessários não são muito qualificados até a esmagadora maioria são muito pouco qualificados alguns especializados e depois faltam formações adequadas e a utilização das subversões da imigração dos processos migratórios que davam uma outra conversa entre nós obrigada não vamos começar outra conversa se calhar teremos de fazer fazer outras para acabar a conversa a ideia destas conversas é acabar sempre com alguma coisa completamente diferente para uma coisa completamente diferente para uma coisa completamente diferente e assim brevemente o teu percurso de vida é um percurso de vida que é também espelho de muitas das coisas que tu discutes como se fizeste muitas coisas eu diria começaste por ser eletricista já sei que me vais dizer que não é bem assim fizeste tantas coisas doutoraste tens hoje um projeto académico esse teu percurso tão diferente é também o da observação de um país onde muda e onde não muda é eu portanto tive a felicidade sou um sortudo eu digo isso com profunda convicção tive a sorte de poder fazer este este percurso os meus pais eram pequenos agricultores portanto como acontecia eu nasci no final de 1948 portanto como acontecia com toda a gente deste país que era profundamente rural e analfabeto o meu pai era analfabeto a minha mãe sabia ler um pouquinho e gostava até de ler mas tinha tinha poucas possibilidades e portanto como filho de agricultores nessa altura o que me aconteceu foi desde pequenino trabalhar no campo a minha experiência do primeiro dia que fui para a escola primária é interessante porque eu julgo que o primeiro dia da escola era o dia 7 de outubro e portanto estamos no outono os meus pais tinham algum gado portanto de vacas e de trabalho e uma das coisas era preciso levá-los para o pasto eu recordo-me que o primeiro dia que fui para a escola as aulas começavam às 9 horas da manhã a minha mãe foi comigo porque queria ah eu quero ir contigo e lá foi e eu antes tinha ido com o gado para o pasto não imagino a hora mas 5 e meia 6 horas da manhã qualquer coisa assim depois vim tomei o pequeno almoço que nunca mais me esquece que a minha mãe me fez uma sopa de feijão branco e fez fez para todos e depois é que fui para a escola portanto a vida era isto quando acabei a quarta classe fui trabalhar para o campo depois o meu professor o professor primário lá da aldeia passado uns meses convenceu o meu pai que eu devia ir fazer ele já vinha a temar mas que eu devia ir fazer o exame de admissão à escola industrial depois fui fiz o meu curso de eletricista depois trabalhei como referista e portanto fiz o percurso não vou contar todos os promenores já duas coisas que a propósito disse que tem muita relação com o que estávamos a ver que me marcaram muito uma delas eu julgo que até registrei na minha tese de autoramento ou no eu terminei a licenciatura apresentando uma tese também por sugestão do do António Firmino da Costa e numa delas eu descrevo esta cena nós tínhamos o meu pai tinha alguns terrenos era pequeno agricultor mas com terras que já era uma diferença significativa em relação a quem não tinha nada muito significativo mas tínhamos como vizinha lá de alguns campos uma senhora que era a pessoa mais rica da aldeia que era a dona Aurora e e há imagens que me ficaram e que me marcaram ao longo de toda a vida uma delas foi um dia não sei se tu imaginas mas os campos de milho no minho semeava-se o milho depois era preciso sachar o milho para tirar as ervas e andavam grupos grandes de mulheres operárias agrícolas que que trabalhavam que trabalhavam de solo a solo e andavam e ganhavam pouquíssimo um grupo grande lá com a senhora Aurora a sachar o milho e então eu assistia a isto a dona Aurora era uma frente cada um no seu carreiro a sachar e a dona Aurora no meio a dizer isto é assim e tal ia para ali uma hora ou coisa no género ela era uma mulher cheia de genica e imprimia uma velocidade para demonstrar que aquilo era assim mas no fim de uma hora e assim embora os outros ficavam lá bem mais horas e os outros já chegavam lá e o que me impressionava no trabalho era isso o sacrifício e depois os instrumentos de trabalho que não sei porquê ficou-me sempre aquela observação do o prolongamento da mão humana na enxada na foice no martelo e depois o aparecimento das máquinas o meu pai foi o primeiro agricultor lá na aldeia que teve uma debulhadora puxada por um motor a petróleo com uma correia de transmissão uma debulhadora de milho mecânica feita por um meu tio já era uma já era porque o meu tio era um um dos meus tios maternos era serralheiro mecânico e muito bom e fazia umas coisas umas alfaias agrícolas e fez para o meu pai essa essa com o qual eu ganhei o meu primeiro dinheiro aos 11 anos mas isso é outra história mas depois como aquela observação dos instrumentos e por exemplo quando eu trabalhei em investigação com com uma densidade significativa nesta área para fazer a minha tese de doutoramento uma das coisas que me que me que emergiu em mim com muita força foi essa imagem de observar o trabalho pelos instrumentos de trabalho e veio comigo a pensar eu já atravessei três gerações de instrumentos de trabalho essa que estávamos a falar que vinha de séculos atrás a utilização dos animais como complemento à mão humana depois a máquina que já entra aqui depois que tem evoluções e que como eu eu fui durante muito tempo seguramente não sei se hoje continua a ser mas talvez o português que mais espaços fabriz visitou e também espaços públicos e a evolução sim e ver por exemplo as mudanças nas empresas textas a passagem do tiar isolado para grupos e depois para linhas contínuas em que um operário comanda várias linhas depois a tecnologia já auto instalada o comando os cliques para fazer funcionar as máquinas que se observa em qualquer setor de atividade nos moldes ou na produção de pneus ou no teste ou no calçado etc e depois este salto para onde estamos agora com a utilização já de novos instrumentos e com tecnologias altamente já muito mais desenvolvidas e portanto a conjugação entre a robotização o digital a inteligência artificial que é a quarta geração que eu conheço e isso leva-me já agora a uma questão que podíamos ter abordado atrás que é que é relevante perante estas mudanças há armadilhas incríveis no trabalho porque no discurso comum confunde-se novas tecnologias com instrumentos de trabalho determinismos aos instrumentos de trabalho que não têm nada a ver por exemplo isto agora os contratos não podem ser os contratos de trabalho têm que ser estes precários e tal e tal por causa das tecnologias isto é uma mentira claro eu posso eu posso trabalhar com um computador ou com um robô ou com instrumentos que utilizam a inteligência artificial são instrumentos de trabalho estas figuras todas são instrumentos de trabalho eu posso trabalhar com elas com um contrato permanente e com direitos ou com precariedade aliás o digital hoje é trabalhado com a precariedade toda portanto as novas formas de organização e prestação de trabalho são uma coisa instrumentos de trabalho são outra tipo de emprego é outro e isto discute-se como se esteja a tratar da mesma coisa mesmo para acabar deixa-me já agora estava a falar discussões que eu tive quando sobre sobre a arte e cultura durante muito tempo dizia-se e eu não sei se ainda não se diz vai mudando que não podia haver contratos de trabalho nesta área porque era a cumplicidade artística e a minha luta é dizer pode haver cumplicidade artística toda e deve haver e tem que existir mas se há alguém que decide com que dinheiro é que fazemos isto e como é que se organiza o trabalho aí já há uma regulação de trabalho porque aí já não é cumplicidade já é uma hierarquia já é uma decisão já é instrumento de trabalho e estas discussões enfim com várias formas vão sendo feitas ao longo do tempo mas esta armadilha de se confundir novas formas de organização ou de prestação de trabalho com instrumentos de trabalho com tipo de emprego é uma armadilha brutal e as pessoas caem nisto agora o contrato é sim porque se usa a tecnologia não tecnologia é instrumento de trabalho e isto tem relação com uma outra coisa que é o discurso sobre as tecnologias está enviesado profundamente enviesado para induzir um determinismo tecnológico que não existe e existe a influência das tecnologias mas não existe determinismo tecnológico e isto é feito propositadamente a maior parte dos estudos que existem sobre tecnologias são impulsionados por grandes potentados tecno ou por especialistas que trabalham para os potentados tecno não são discutidas com todas as valências ou com as valências necessárias que deviam ser incluídas e portanto isto provoca subversões e leva a uma coisa que é o que imerge sempre na discussão das tecnologias de introdução são os efeitos negativos a destruição do emprego que às vezes é uma falácia a destruição do emprego é a destruição das profissões e depois vai-se ver e não é assim tanto mas as profissões têm que mudar claro que têm que mudar A produção deste episódio contou com o apoio de Ana Mendes Fábio Ana Figueiredo João Corvelo e Miguel Bordal a música é de João Martins podes subscrever o Contra Regra no Youtube no Spotify na Apple Podcast na Google Podcast ou na plataforma de podcasts que utilizes